O denunciado também eu absolvo e faço um comentário que não é, meu entendimento, a exemplo de outras comissões, como o da tribuna mencionou o doutor Pedro, meu entendimento não é simplório, eu levo em consideração que a presunção de veracidade da súmula também reflete em favor do denunciado. E a súmula aqui apenas diz que foi impedido um ataque promissor, mas sem ressaltar nenhuma gravidade no lance. Eu absolvo também o segundo denunciado, Pabllo Maia. O terceiro denunciado, Abel Ferreira. Eu quero também fazer coro ao que disse o doutor Pedro da tribuna. Nós vivemos tempos sombrios no futebol, depois daquelas barbáries nos estádios do Santos e do Vasco, na Vila Belmiro, em São Januário, em que todos alertavam que qualquer dia vai morrer alguém. E, de fato, nós lamentamos hoje a morte da torcedora do Palmeiras atingida com a garrafa no pescoço quando estava na fila para entrar no estádio do jogo do Palmeiras e do Flamengo no último sábado. Eu me solidarizo com a família da torcedora falecida e também com a família palmeirense. E exorto a todos de que isso tem que ter um basta, isso tem que parar. O futebol é uma alegria. O futebol não pode ser razão de luto. E eu estou mencionando isso em relação, quando estou ofendendo o voto em relação ao técnico Abel Ferreira, porque foram trazidas essas reportagens aqui. Essas reportagens não me impressionam. Talvez haja uma tentativa de colocar uma fama, como eu disse anteriormente, colocar uma fama no treinador Abel Ferreira, mas nós não julgamos a fama, nós julgamos a conduta. E talvez a fama... Eu me lembro que o professor Abel Ferreira, um dos mais vitoriosos técnicos da atualidade de futebol brasileiro, ele esteve aqui neste tribunal na primeira vez, na primeira comissão, em 18 de janeiro de 2021, e foi absolvido da imputação de infração do artigo 243F. E naquela época ele elogiou o funcionamento do nosso tribunal, porque ele teve, além de amplo direito de defesa através dos brilhantes advogados do Palmeiras, ele esteve prestando seu depoimento pessoal e disse que entendia o funcionamento do tribunal e que procuraria não mais voltar a ser chamado aqui no tribunal. Mas, infelizmente, ele já foi punido seis vezes no artigo 258, de lá para cá. E isso talvez seja a fama, mas, como disse e repito, nós julgamos a conduta. E na conduta aqui do técnico Abel Ferreira, eu não vi nenhuma infração, não enxergo nenhuma infração disciplinar. O que eu vi pelas imagens, e a prova de vídeo é sempre muito esclarecedora, foi o Caleri indo na direção do Abel Ferreira. E não houve tumulto, como bem precisou o doutor Michel, não houve tumulto, foi um mero entreveiro, um lance de jogo de futebol. Talvez por se dar ali na próxima área técnica, do técnico do Palmeiras, a área do banco de reservas, mas eu afasto também a imputação de infração do artigo 258 e absorvo o terceiro denunciado. E o atleta José Rafael, de fato, ele foi infeliz. Realmente, ele estava muito bem-humorado, sendo elogiado pelo seu treinador. Mas o termo roubo, nós sabemos que no mundo do futebol não é roubar o resultado, o sonho de um título. O roubo, quando se usa essa palavra roubo, é para atingir, logicamente, a arbitragem. Mas não vejo maior gravidade, levo em consideração também sua primariedade e puno com uma partida de suspensão no artigo 258, com conversão e advertência. E é esse o meu voto. Sim, só mais um comentário do doutor Sestário, com relação a um julgamento do Felipe Melo, eu me lembro claramente desse processo. E quando eu disse não fugiu da arbitragem, eu quis usar exatamente o termo do parágrafo primeiro do artigo 58B. Não escapou a atenção da arbitragem. O Arthur viu e decidiu não punir e eu fiquei com a decisão de campo, como costumo fazer nesses casos. Então, proferido o meu voto, que é acompanhando o relator, eu proclamo o resultado. O primeiro denunciado do São Paulo Futebol Clube foi punido com multa de R$ 3 mil, pela inflação do artigo 216. O segundo denunciado, Pabllo Gonçalves Maia, foi absolvido. O terceiro denunciado, Abel Fernando Moreira Ferreira, foi absolvido. E o quarto denunciado, José Rafael Vivian, foi punido com uma partida de suspensão com conversão e advertência pela inflação do artigo 258, decisão por unanimidade. Presidente, eu vou pedir a laboraturas de acordo e que seja baixado o processo com a prova de vídeo juntada pelo seu sextário para análise do atleta da situação de São Paulo. Perfeitamente. Anotado. Chama o julgamento. Presidente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer as palavras em relação a São Paulo. Em relação ao atraso, o clube já está ciente, já está trabalhando para melhorar a situação. É uma situação muito difícil que todos os clubes vivem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.